Outra notícia boa aqui no Balanço Geral, no Vale do Rio Doce, produtores de queijo Minas, artesanal da microrregião de Serro, se reuniram em Sabinópolis para celebrar o encerramento do projeto Ali, agente local de inovação de identificação geográfica do Sebrae Minas. O queijo produzido na região recebeu um selo e trouxe reconhecimento para os produtores locais. O sabor desse queijo é inconfundível por conta do tipo de pastagem do gado leiteiro, clima e segredos da produção. Raimundo Nonato, produtor e secretário da Associação dos Produtores de Queijo da microrregião do Serro, destaca os benefícios da conquista do selo, tanto para os produtores quanto para os consumidores. É a preservação de uma história de mais de 300 anos do modo de fazer o queijo na nossa região. Ela trará não só a garantia da qualidade de um produto, que é o queijo, Minas artesanal da microrregião do Serro, mas também agregação de valor ao produtor. Para o consumidor, é a garantia de que ele está consumindo um produto de qualidade e genuinamente produzido naquela região, que é a região do serro. O selo certifica procedência e legitimidade, comprovando o modo de fazer queijo artesanalmente, preservado desde o período colonial. O selo é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial aos produtores que produzem o queijo, na área delimitada por indicação de procedência. Esse projeto é um projeto que a gente vem trabalhando para desenvolver a nossa região, que é uma região produtora do queijo, da região do serro. Ele vem para valorizar o produtor rural e ele identifica uma região ao todo. Quando um consumidor está com esse queijo em mão, com o selo de garantia, ele tem uma indicação de procedência, é um queijo de qualidade e vai valorizar para os produtores da região. Com o selo, agora a cadeia do queijo se torna rastreável. Tem um reconhecimento da identificação geográfica do queijo minas artesanal da micro região do serro, com o objetivo de fazer uma divulgação e oferecer cada dia melhor um produto para o consumidor, o qual pode rastrear esse produto no QR Code que vai na embalagem do queijo. O projeto do selo de qualidade para o queijo do serro em Sabinópolis foi desenvolvido pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Trazendo para os produtores novas ferramentas para implementar e colocar na prática o que é a IG.